Nós estamos aqui, nos sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração, eu tenho a andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou demorar Então vem me incendiar Meu coração, eu tenho a andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou demorar Nós estamos aqui, nos sedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus Deixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração, eu tenho a andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou demorar Então vem me incendiar Meu coração, eu tenho a andar Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou demorar Tua glória, vou demorar Tua glória, vou demorar Tua glória, vou demorar Pra sempre amei Oh, Deus Te damos honra Te damos glória A Ti, Deus Teu é o poder Pra sempre Pra sempre Oh, pra sempre Te damos honra Oh, te damos glória Teu é o poder Eu sempre amei E então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou tentar E então vem incendiar Teu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou tentar Tua glória 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nenhuma fase, dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso ainda vir e enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Ai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso ainda vir e enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Ai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Seus beijões eu me recupar Tchau. 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 Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu Eu não sei mais o que fazer Sinto a presença, não sei ver Não existe vida além deste Levanta suas mãos e diga Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tem e sou é tudo teu Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tem e sou é tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eternas só tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eternas só tu tens pra mim Tua voz a me chamar 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 Tua voz a me chamar